É o Fantástico, é esse o nome do programa. É assim que você chama. É Tadio Schmidt, apresenta? O próprio. Muito bem. Então a gente vai começar, já que Citor Lásio falou do Marques e da música pedida no Fantástico pela tripleta de quedas, vamos falar então do GP da Catalunya, disputado em Barcelona, aquela pista que a gente ama tanto, mas que na moto de pela ela é mais decente, ela é mais divertida. Gabo, vou começar com você. Tudo bem, a gente sabe que o grande destaque da corrida foi o Fabio Quartararo fazendo cosplay de Esteban, pescador parrudo de Kubanacan, mas antes da gente chegar nesse tema, Gabo, queria que você falasse um pouco da corrida, focado na vitória do Miguel Oliveira, que encaixa segundo e primeiro num espaço de duas corridas. Bem, não foi uma corrida lá das mais emocionantes, não foi o GP da Catalunya de 2009, mas enfim, foi uma corrida curiosa porque a gente viu a KTM mais uma vez dando uma prova de que está meio que ressuscitando aí no campeonato, especialmente com o Miguel Oliveira, que andou muito bem o tempo inteiro, desde a classificação a gente estava indo bem, quando assumiu a liderança conseguiu manter um ritmo muito forte, andando praticamente de forma confortável na liderança, acho que em nenhum momento a gente olhou para o Miguel Oliveira e realmente achou que ele ia perder a corrida pela forma que ele vinha conduzindo e tudo mais, então é importante a gente ter o elemento KTM de volta nesse campeonato, por mais que talvez seja muito tarde para a gente imaginar que o Oliveira vai entrar numa briga pelo título e tal, mas é curioso você ver um terceiro elemento nessa briga de Yamaha e Suzuki, então uma performance muito boa do Miguel Oliveira, está dando essa sobrevida aí para a KTM, se consolidando como talvez o grande piloto da KTM, que apostou em subir primeiro o Brad Binder do que o Miguel Oliveira, mas agora acho que o Miguel vai mostrando o valor dele com mais uma boa vitória que ele conquistou aí nesse último domingo, é uma prova que teve o Quartarra, ele cruzou ele na chegada em quarto, ficou com a sexta posição depois da punição e saiu num lucro muito grande, muito grande, porque o certo era a direção de prova desclassificar ele, tipo é inaceitável que o cara corra sem uma proteção de peito, não só que ele corra sem, como ele jogue isso na pista, ele descarte isso no meio da pista, cara, uma semana depois de uma morte no Mundial de Alto Velocidade, eu acho que faltou noção do Quartarra, que ainda lidera o campeonato, uma briga que tem se tornado interessante justamente pelo Johan Zarco surgindo também nessa disputa, mais um pódio, ainda não venceu na temporada do Zarco, mas está sendo um cara bastante regular, sem ser a queda que ele teve em Portugal, no momento que a gente viu aí o Quartarra, sua melhor versão, Rambo, ou pescador parrudo, o Zarco tem se tornado um cara cada vez mais consistente no campeonato, e pegando pódio aqui, pódio ali, tem se firmado de uma certa forma como um bom nome nessa disputa de título, e talvez o grande nome da Ducati, a gente teve uma prova mais apagada do Banhai, a segunda consecutiva, ele que estava liderando na Itália antes de cair, o Jack Miller ainda salvou um terceiro lugar, assim, que só veio mesmo porque o Quartarra teve o problema lá com a proteção dele, e porque o Mir também não, acho que faltou moto para o Mir ali no fim, então tem se desenhado uma briga bem interessante, e acho que mais uma vez o Quartarra sai no lucro, porque assim, é mais uma corrida que ele poderia ter se tornado muito pior, mas aí pela boa vontade da direção de prova em não desclassificá-lo, ele mantém uma vantagem de 14 pontos na liderança.